Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um barrado em crochê. Esse barrado de hoje, ele contém três carreiras, além do caseado, tá? Vou fazer com a linha Anne, Tex 295. Esse tom de verde eu não tenho mais o número da cor, mas tem vários parecidos em sites de armarinhos na internet, tá? Eu vou utilizar um pano de amostra, então eu não vou fazer o crochê completo. Só vou mostrar mesmo o modelo do barrado. E vou utilizar a agulha de número 1,75. Gente, eu vou fazer o caseado simples, tá? Se tu gosta de um outro modelinho de caseado, você pode fazer também. Esse eu já ensinei o passo a passo dele, eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra quem quiser aprender ele do início ao fim, com direito até o arremate, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, eu trouxe a linha aqui, vou fazer as duas correntinhas pra chegar aqui no meu canto, perfuro e faço um ponto baixo. Então, eu faço duas correntinhas no mesmo ponto do meu pontinho inicial, eu faço um ponto baixo. E esse caseado que eu sempre faço, ele segue sempre com duas correntinhas, mas com a minha agulha de distanciamento, e uso a bainha como medida pra altura do meu ponto baixo, então faço um ponto baixo no meu paninho. E assim eu sigo. Duas correntinhas e um ponto baixo. Isso até... Ou na lateral que eu vou fazer o barrado, ou em volta de todo o meu paninho, tá? O crochê de hoje, ele é múltiplo de quatro, então é importante que vocês contem aqui e dê quatro, 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 quatro até o final, tá? Pra o pontinho dar certo e não ficar nem um biquinho pela metade. Tentei ir medindo os caseados pra que dê certinho no final. Assim, tá? Eu vou seguir fazendo aqui e volto pra mostrar a próxima carreira pra vocês. Feito o caseado, eu vou iniciar aqui com três correntinhas pra dar a altura do ponto alto. Laço a linha na agulha, venho dentro dessa correntinha aqui e faço um ponto alto pra cada uma delas. Então, são dois pontos altos. Aqui. Laço a linha na agulha e faço um ponto alto no meu ponto baixo. Totalizando, então, quatro pontos altos com as três correntinhas iniciais. Agora, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo esses dois caseados e sobre esse ponto baixo aqui eu faço um ponto alto. E aqui eu começo mais um bloquinho de pontos altos, tá? Vou fazer dois pontos altos dentro aqui dessas correntinhas. E um ponto alto sobre o meu ponto baixo. Basicamente isso a gente vai utilizar pra formar o desenho do nosso bico, tá? Então, agora eu só vou repetir essa mesma coisa que a gente fez, tá? Esse ponto aqui já vai servir pro próximo bico também. Então, aqui eu venho e faço dois pontos altos aqui dentro da minha corrente. Faço um ponto alto aqui sobre o meu ponto baixo. E então, faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laço a linha na agulha, pulo dois caseados sobre esse ponto baixo. Faço ponto alto. Vai ficar assim. E aqui eu vou seguindo fazendo sempre sete pontos altos, tá? Que é o que dá pra dois caseados. Contando um ponto pra cada ponto. Base do nosso caseado, ó. Dois pontos altos dentro da corrente. Um sobre o ponto baixo aqui. Dois dentro da corrente. Vou seguir fazendo assim até o final da minha lateral do barrado, tá? E quando eu chegar no final, aí tem que sobrar só quatro pontos altos como no início, tá? Que ficar, quando fizer as cinco correntinhas assim, pulando dois caseados, tem que sobrar só um caseado. Se tu fez de quatro em quatro, como eu falei. Tem que sobrar só um caseado pra fazer quatro pontos altos e encerrar com quatro pontos altos como aqui no início, tá? Eu vou seguir fazendo. Quando eu concluir, eu volto pra mostrar a próxima carreira. Bom, essa próxima carreira, então, eu inicio com uma corrente. Aqui nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Então, eu vou fazer duas correntinhas. Laço a linha na agulha, venho até aqui, é esse intervalo que a gente fez de cinco correntinhas. E vou fazer três pontos altos, tá? Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Vou formar um leque aqui. Um. Dois. E três. Ó. Deixa eu desenrolar um pouco a linha aqui pra ficar mais fácil de trabalhar. Agora, eu faço duas correntes. Venho até o ponto alto central aqui do nosso bloquinho de sete pontos altos, tá? Pulei três aqui. No quarto, venho e faço um ponto baixo. E daí, o nosso leque vai ficar assim, ó. Tão vendo? Agora, eu começo o próximo. Faço duas correntinhas novamente. Laço a linha na agulha. Venho nessas próximas correntinhas aqui e faço os três pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Aqui, um. Dois. Três. Faço duas correntes. Pulo três pontos altos e sobre o quarto faço um ponto baixo. E assim, eu sigo essa carreira fazendo dessa mesma forma até o final, tá? E no final, então, no último ponto alto ali, eu vou terminar que nem eu comecei aqui. Com um ponto baixo sobre a terceira correntinha aqui da nossa carreira anterior, tá? Vou fazer e volto pra mostrar a próxima carreira. Agora, nessa última carreira, eu vou subir aqui com quatro correntinhas, tá? Três pra equivaler um ponto alto e uma de distanciamento, tá? Laço a linha na agulha, venho aqui no meu centro do leque e faço um ponto alto. Então, eu subo com três correntinhas, aqui eu vou fazer picô, tá? Retorno na minha primeira correntinha e faço um ponto baixíssimo pra formar o nosso picô. Faço mais um ponto alto. E, então, três correntinhas novamente. Volto na primeira aqui. Trago a linha e passo por dentro do meu fio. Laço a linha na agulha, venho aqui dentro e faço mais um ponto alto. Faço três correntinhas. Venho aqui e faço mais um picô, né? Faço ponto baixíssimo. Faço mais um ponto alto aqui dentro. Subo com as três correntinhas. Volto aqui na primeira e formo mais um picô. Então, faço mais um ponto alto. Faço uma correntinha, laço a linha na agulha, venho aqui nesta correntinha aqui e faço um ponto alto. Ficou assim o meu pontinho inicial. Agora, eu laço a linha na agulha, venho aqui no próximo e faço um ponto alto também. Aqui. E agora, eu começo a trabalhar o próximo piquinho daí. Faço uma correntinha, laço a linha na agulha, venho aqui dentro e faço os pontos altos com picô. Tem que ser cinco pontos altos e um picô de intervalo entre cada um deles, tá? Então, eu subo com as três correntinhas aqui. Venho aqui na primeira e faço o ponto baixíssimo. Para formar o picô, laço a linha, venho aqui na minha corrente e faço mais um ponto alto. Subo com as três correntinhas. Retorno na primeira. Aqui, faço ponto baixíssimo. Venho aqui e faço mais um ponto alto. Subo com as três correntinhas, faço mais um picô. entre esses pontos altos. E faço mais um ponto alto. Temos quatro pontos altos e três picô. Preciso de mais um picô e mais um ponto alto. Aqui. E faço mais um ponto alto. Então, faço uma correntinha, já venho aqui no próximo, na próxima correntinha aqui, concluindo o meu leque e faço um ponto alto. Então, laço a linha na agulha, já venho aqui no outro ladinho, ó. No que abrange o outro leque, faço um ponto alto também. Então, faço a minha correntinha e já posso trabalhar com os pontos altos e picô aqui dentro, tá? Nosso pontinho vai ficando assim, ó. E é basicamente isso. Para concluir aqui no final, a gente vai fazer uma corrente, como a gente fez no início, e um ponto alto dentro desse ponto baixo, tá? Depois que tu fizer os pontos altos com picô aqui no centro do leque. Então, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelinho. Se gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Aproveita e compartilha com alguém que possa gostar, ou em alguma rede social, Facebook, Instagram. E era isso. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau e até o próximo.